Olá pessoal, estamos de volta aqui, então, no nosso bate-papo com os nossos representantes, os representantes da OAB São Paulo e da CAASP. Presidente Caio, nós temos agora aí, há tempo já tem essa discussão, o exame da ordem. O que o senhor me diz disso? O exame de ordem é um instrumento de respeito ao cidadão e de defesa da cidadania. É preciso compreender que a importância das profissões jurídicas levou o legislador a fazer a previsão da necessidade da aferição do conhecimento. Os bancos da faculdade formam bachareis em direito e os bachareis que pretendem exercer profissões jurídicas precisam se submeter a concursos. No ambiente do serviço público, aqueles que pretendem exercer a função de juízes, promotores, integrarem as polícias civis, militares, pretenderem ser serventuários da polícia, se submetem a concursos públicos. O bacharel em direito que quer servir ao cidadão precisa se submeter ao exame de ordem. Que longe de ser um instrumento de reserva de mercado, é um instrumento que atesta em favor do cidadão que aquele que o representará detém conhecimento necessário para poder exercer o direito mais importante de todos. De nada adiantaria a legislação fazer a previsão de direitos se nós não tivéssemos a oportunidade de defender os nossos direitos. E a materialização disto se dá pelas mãos hábeis da advocacia, cujo exame não tem número limitado de vagas. Todos aqueles que se submeterem ao exame e demonstrarem ter conhecimento mínimo necessário, poderão exercer a função de advogado e servir ao cidadão. É uma verdadeira ação afirmativa fundamental de proteção ao cidadão. É preciso afastar este equívoco de achar que o bacharel em direito está habilitado a exercer uma profissão jurídica. Quaisquer profissões jurídicas exercem, exigem a demonstração do conhecimento. Assim o é com a advocacia. Por isso, é necessário com que as autoridades, a comunidade, todos compreendam. Se queremos respeitar o cidadão, se queremos permitir com que o cidadão tenha seus direitos defendidos com qualidade, devemos aplaudir a cada vez mais a existência do exame de ordem. Tanto que o exame de ordem é importante que outras profissões pensam também submeter os médicos, enfim, demais profissões a um exame prévio como o nosso. Exatamente. Então não tem porquê não ter, né? Exatamente. Na verdade, eles estão copiando o que nós fazemos e dá certo. Não tem porquê tirar, não é? Exato. Muito bem. Vamos lá. Projeto Anuidade Zero da Vanzo. O que você quer dar dinheiro para nós, advogados? Acontece que uma das maiores reclamações da advocacia é no sentido que a nossa anuidade é muito alta, dizem que é a mais cara. Contudo, se analisar que nós temos 239 subseções e, por consequência, centenas de pontos de atendimento com milhares de funcionários, não é a nossa unidade um valor alto. Ainda mais se considerarmos se os profissionais utilizarem os benefícios da caixa, da CASP. Então, utilizando benefício odonto, de farmácia, do CASP Shop, da livraria, acaba percebendo que vale a pena. Às vezes, o desconto no medicamento, se a pessoa faz uso contínuo daquele medicamento, em questão de meses já paga a anuidade. Então, essa questão da anuidade, primeiro, não é verdade que é tão cara. Mas, como é uma reclamação, existe um projeto em andamento do Conselho Federal, juntamente com todas as seccionais que cuidam, por consequência, da anuidade, da arrecadação da anuidade, junto com a caixa de assistências de todo o país, porque é através da caixa de assistência que nós podemos ter os convênios, de que nós ampliemos os convênios, façamos convênios com empresas, instituições bancárias, concessionárias de automóveis, hotéis, vários tipos de convênios, em que, uma vez utilizando aquele convênio, ao invés de receber um desconto, vai receber uma pontuação. E, no final do ano, vai ter, de repente, devolução até de dinheiro, vai até receber alguma coisa, ou um desconto, ou a anuidade zero. É um projeto que está em andamento, depende de muitos detalhes, por quê? É muito mais fácil na capital nós fazermos convênio. No interior já é mais difícil. Então, de repente, uma grande rede de supermercado, que possamos fazer e tal. Então, nós estamos estudando todas as viabilidades para que o projeto seja viável e interessante para toda a advocacia, independente da região que pertence. Seria mais ou menos como nota fiscal paulista. Você tem, depois você bate no IPVA, no tributo qualquer lá de licenciamento. Perfeito. É uma tendência. Parabéns. Ótima, ótima ideia. Aislan, o que você me fala das audiências públicas da UAB? Wagner, nesse papel que a UAB São Paulo, agora capitaneada pelo nosso grande presidente Caio, vem desempenhando, reconhecendo como a maior autoridade de todas, o cidadão, foram realizadas já duas audiências públicas. A primeira delas, para que se discutisse com a sociedade em geral a necessidade da manutenção da justiça do trabalho, essa foi a primeira audiência pública, e também do Ministério do Trabalho, reconhecendo como sendo a justiça do trabalho, o Ministério do Trabalho, como um viés, uma conquista civilizatória. E, por sua vez, na defesa dos direitos daqueles que necessitam ter essa intermediação com o Poder Judiciário Trabalhista. Tivemos um público imenso. O auditório da UAB São Paulo ficou lotado. A audiência é muito produtiva. E surtiu efeito no mundo jurídico. Muitos comentários. Uma segunda audiência, já agora com relação a um projeto, um pacote de segurança, que o ministro Sérgio Moro pretendia ou pretende encaminhar para aprovação. Também uma audiência, grande repercussão em todo o Estado, mídia, público lotado. Grandes especialistas, grandes nomes da advocacia estiveram presentes nas duas ocasiões. E uma terceira já em vista. Nós já temos data, presidente, da terceira do previdenciário? 25 de março. 25 de março. Próxima audiência pública para tratar da reforma previdenciária. Essas audiências públicas que a UAB tem protagonizado na nossa seccional têm fortalecido a cidadania na nossa cidade. E aqui eu fico com um registro dessa gestão, capitaneada aqui pelo nosso presidente, que é uma gestão corajosa, que não tem medo de discutir temas, às vezes polêmicos, com a sociedade. Na verdade, trazendo a democracia para dentro da nossa instituição. A UAB, São Paulo... A transparência que foi colocada... Transparência. Porque não é uma instituição que se preocupa simplesmente com o advogado e com a advogada. Se preocupa também com a defesa dos interesses da cidadania. E o nosso presidente tem reiterado isso em inúmeras falas, reconhecendo como a maior autoridade de todas o cidadão. E a UAB não poderia fechar as portas para esses assuntos tão relevantes para a nossa cidadania. 26. 26. Corrigindo aqui a nossa data. Dia 26 de março, não é, presidente? Reforma previdenciária. Reforma previdenciária. Então, a UAB tem dado espaço à população, que tem comparecido, né, presidente? É importante registrar. Tem comparecido. As duas foram sucesso, lotado a nossa sede, e audiências muito produtivas. Eu acho que todo tema que deve ser implantado, deve primeiro ser discutido com a sociedade, né? Eu acho que a sociedade cansou de ter governos e desgovernos que decidem dentro de um gabinete, né? E implantam suas ideias... Goela abaixo. Goela abaixo. E a UAB tem feito esse trabalho maravilhoso, idealizado aqui pelo nosso presidente, por uma equipe maravilhosa, ao nosso vice-presidente, Ricardo Toledo, os demais diretores, e tem dado muito certo. E talvez que sirva também para que esses assuntos sejam palco de discussões nas subsessões, nas cidades, né, com a sociedade. Eu acho que a sociedade clama por essa discussão, né? O momento que estamos vivenciando é um momento propício a isso. Eu acho que todos os grupos que pretendiam uma renovação querem também serem protagonistas das discussões, né? E a UAB tem feito esse papel maravilhoso. E tenho certeza que será muito proveitosa também essa próxima audiência pública que se realizará no próximo dia 26. Muito bom. Doutora Aline, e as parcerias? Wagner, não obstante esse projeto, já falado pelo presidente da Avanzo, nós temos o Clube de Serviços da Casp, né? Nós temos parceria com todos os ramos de atividade, seja comercial, hoteleiro, de gastronomia. E a nossa intenção é expandir, não só expandir essa rede para todo o interior, como também desburocratizar, né, tornar essa vantagem mais eficiente ao advogado e divulgar. Porque muitos advogados não conhecem todos os benefícios e todos os convênios que nós temos na Casp, né? Então, eu convido toda a advocacia a visitar o nosso site, o nosso aplicativo e lá verificar, que é muito fácil buscar, inclusive, por cidades. E, na expansão, nós vamos identificar, né, o potencial de cada região. Aqui, na nossa região, vamos trabalhar juntamente com as subseções. A gente conhece do potencial turístico, hoteleiro aqui de Avaré. Vamos trabalhar juntos e convidamos todos os empresários a serem nossos parceiros, inclusive aqui na região de Avaré. Do que vocês precisarem, nós estamos prontos para ajudar. Nós agradecemos. Presidente, então vamos agora para as considerações finais. O senhor encerrar esse bate-papo nosso. De novo, agradecer a do Vale TV, ao Programa Direito e Cidadania, a você, Wagner, pela oportunidade de podermos dialogar com a comunidade e com a advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel institucional de defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e, acima de tudo, de fazer com que todos respeitem a maior autoridade de um Estado Democrático de Direito, que é o cidadão. Nós não nos acovardaremos de cumprir o nosso papel. Nós não seremos subservientes a nenhuma autoridade de plantão. Nós estaremos à disposição de todas as autoridades, de todos os poderes constituídos, para empunharmos juntos as bandeiras de defesa da cidadania e do Estado Democrático de Direito. Mas manteremos a nossa independência, inclusive para a realização da crítica dura, por mais difícil que seja, porque nós temos que cumprir o nosso papel. É assim que sonhamos a nossa instituição e é assim que cumpriremos o nosso papel neste triênio. Para que todos compreendam que a advocacia requer passagem e exige respeito. Não porque sejamos melhores ou piores do que quem quer que seja, mas porque temos uma missão, a missão de proteger o cidadão. E assim o faremos ao longo desta gestão. Muito obrigado a vocês e, mais uma vez, sempre de portas abertas. Pessoal, encerramos aqui, então, o nosso bate-papo. Até a próxima semana. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Tchau. Tchau.